A partir de hoje o LACEN vai trabalhar 24 horas. O objetivo é reduzir o tempo de entrega dos resultados da Covid-19. O laboratório estadual tem enfrentado o crescimento da demanda e com a falta de kit, os exames são feitos de forma manual. Por causa do coronavírus, a demanda do LACEN cresceu muito nas últimas semanas. Para se ter uma ideia, até 30 de abril foram realizados 2.648 testes para Covid-19. Nos 10 primeiros dias de maio, foram mais de 4.300, um número que cresce diariamente. Para dar conta da demanda, o laboratório começou a funcionar em regime de 24 horas, mudança que exige a reestruturação de todos os setores. Para o laboratório LACEN funcionar 24 horas, eu tenho que fazer uma logística girando em torno disso tudo, que é logística de pessoal, logística de horários, logística de segurança, de insumo, de EPIs, para tudo funcionar e a gente liberar esses resultados. O LACEN tinha 14 funcionários antes da pandemia. 24 novos trabalhadores foram contratados. Agora são 38. Atualmente, uma média de 400 exames são feitos por dia. Com o trabalho 24 horas, esse número deverá subir para 600. O LACEN não parou. Tudo relacionado a demandas de saúde pública continua funcionando. Ou seja, todas as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, tuberculose, meningite, tudo que demanda LACEN continua funcionando normalmente. Análise de água para consumo humano. Nada parou. Nós só incrementamos o Covid na nossa rotina, que veio como um avalanche, mas a gente está segurando a onda para poder liberar os resultados a tempo e a hora, para que a vigilância tome as suas medidas, o governo tome as suas medidas, para que todos consigam sair bem dessa. Até quinta-feira da semana passada, os testes do LACEN eram entregues em no máximo 24 horas. Esse prazo precisou ser estendido para 72 horas. Isso porque acabaram os kits da máquina de extração de material genético. Tudo agora está sendo feito de maneira manual. Com o trabalho dia e noite, a expectativa é que o laboratório volte, até o fim de semana, a entregar os exames com no máximo 24 horas, como era feito antes. E quando os kits da máquina chegarem, o que está previsto para o fim do mês, mais testes ainda poderão ser realizados diariamente. O LACEN chegará à sua capacidade máxima, 800 testes diários. Como a extração manual, em detrimento da automatizada, é mais lenta, então nós tivemos que ampliar nosso prazo de liberação. Até semana passada, estávamos liberando os resultados em 24 horas. Agora, de quinta-feira para cá, nós ampliamos para 72 horas a liberação dos resultados. Esperamos que com esse aumento da carga horária, que vai funcionar o LACEN, que a gente volte a liberar com 24 horas até a próxima sexta-feira. E aí E aí